Oi, pessoal! Semana agitada aqui no Senado. Quer saber o que rolou? Então, vem comigo! Lembra que a CCJ rejeitou o decreto de uso de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada? Faltava só a decisão do plenário. E nesta semana, os senadores aprovaram esse parecer da CCJ e derrubaram o decreto que facilita a posse e o porte de armas. O texto segue para a votação na Câmara dos Deputados. Tivemos a presença de Sérgio Moro na CCJ. O ministro da Justiça veio falar sobre mensagens divulgadas na mídia com integrantes da Operação Lava Jato. Ele disse que teve o telefone clonado por grupo criminoso com o objetivo de invalidar condenações ou mesmo atrapalhar investigações em andamento. Tem um vídeo completo da fala dele. Quer ver? Clica no card. A reforma da Previdência ainda está na Câmara dos Deputados. Mas no Senado já tem debate sobre o tema. A Comissão de Assuntos Sociais recebeu o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Quer saber mais detalhes? Veja o vídeo aqui. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima semana.